Música É verdade que existem animais homossexuais? O reino animal prova que a homossexualidade é algo natural em centenas de espécies, e se não em quase todas as que existem. Um amplo estudo, feito em 1999, observou o comportamento de 1.500 espécies de supostos animais homossexuais. No entanto, esse e vários outros estudos realizados ao longo dos anos, tem comprovado que a questão vai muito além de rotular animais homossexuais, bissexuais ou heterossexuais. Entre os bichos, não há registros de preconceito ou rejeição em relação a este tema. A sexualidade é tratada como algo bastante normal e sem os tabus, como ocorrem entre os humanos. Música Neste vídeo do Natureza Vive Curiosidades, vou explicar se de fato existem animais homossexuais, o que se sabe até aqui e contaremos algumas histórias de casais formados por animais do mesmo sexo que ficaram conhecidos pelo mundo. Homossexualidade no Natureza Vive Curiosidades Existem animais homossexuais? Sim. Por definição, a homossexualidade se caracteriza quando o indivíduo se relaciona sexualmente com outro indivíduo do mesmo sexo. Apesar de alguns autores serem contra o uso do termo homossexual, para os seres que não sejam humanos, ainda é mais aceito dizer que existem animais homossexuais que caracterizá-los como animais gays ou lésbicas. Um biólogo canadense, ele relata que o comportamento homossexual é quase universal no reino animal. Foi observado em mais de 1.500 espécies de animais e bem documentado em 450 delas, entre mamíferos, pássaros, répteis e insetos, por exemplo. A seguir, apresentaremos algumas espécies em que há estudos ou registros sobre casais de indivíduos do mesmo sexo e também em alguns dos casos mais conhecidos mundialmente de homossexualidade no reino animal. Macacos japoneses Macaco fuscata Durante a temporada de acasalamento, a competição entre os macacos japoneses é grande. Os machos disputam entre si a atenção das possíveis parceiras, mas também concorrem com outras fêmeas. Uma sobe na outra e esfrega seus genitais na outra para conquistá-la. Se o objetivo é bem-sucedido, elas podem ficar juntas por semanas, até mesmo para se defender de possíveis rivais, sejam eles machos ou ainda outra fêmea. Mas o que se notou ao estudar o comportamento dessa espécie é que mesmo quando as fêmeas participam de relações sexuais com outras fêmeas, elas continuam interessadas nos machos, o que significa que elas seriam animais bissexuais. Pinguins Há vários registros do comportamento homossexual entre os pinguins. Um casal gay da espécie que vive em um zoológico da Alemanha tem dado o que falar. Em 2019, os dois roubaram um ovo do nin de um casal heterossexual, mas infelizmente o ovo não chocou. Não satisfeitos, em outubro de 2020, eles roubaram todos os ovos de outro nin, desta vez de um casal de pinguins formado por duas fêmeas. Até o fechamento deste artigo, não havia informações sobre o nascimento ou não dos pinguinzinhos. Um outro casal de fêmeas já havia chocado o ovo de um outro casal no Aquário de Valência, na Espanha. Abutres Foveiros Em 2017, um casal formado por dois machos ganhou fama internacional ao se tornarem pais. Os abutres do zoológico Artes de Amsterdã, na Holanda, que já estavam juntos há anos, chocaram um ovo. Isso mesmo. Os funcionários do zoológico colocaram um ovo que havia sido abandonado pela mãe no nin deles, e eles cuidaram muito bem da tarefa, exercendo bem a paternidade. Moscas das Frutas Nos primeiros minutos de vida das moscas das frutas, elas tentam copular com qualquer mosca que estiver perto dela, seja fêmea ou macho. Apenas depois de aprender a identificar o odor das fêmeas virgens, que os machos passam a se concentrar nelas. Bonobos O sexo entre os chimpanzés da espécie bonobo tem uma importante função, consolidar as relações sociais. Eles podem usar o sexo para se aproximar de membros dominantes do grupo, para ganhar mais status e respeito na comunidade em que vivem. Por isso é comum que tanto os machos como as fêmeas tenham relações homossexuais. Besouros Castanhos Os besouros castanhos têm uma estratégia curiosa para se reproduzirem. Eles copulam entre si e podem até depositar esperma em seus parceiros machos. Se o animal carrega esse esperma a casá-la em seguida com uma fêmea, ela pode ser fertilizada. Dessa maneira, o macho pode fertilizar um número muito maior de fêmeas, pois ele não precisa cortejar a todas, como é comum na espécie. O que também se nota dessas espécies é que os besouros castanhos não são exclusivamente homossexuais. Girafas Entre as girafas, o sexo em indivíduos do mesmo sexo é mais comum que entre parceiros de sexos opostos. Em 2019, o zoológico de Monique, na Alemanha, apoiou a parada do orgulho gay destacando justamente esta espécie de animal. Na época, um dos biólogos do lugar afirmou que as girafas são bissexuais e que em alguns grupos da espécie, 90% dos atos são homossexuais. Albatroses de laizã Essas grandes aves, assim como as araras e outras espécies, usualmente ficam casadas por toda a vida se dedicando aos cuidar de seus filhotes. No entanto, segundo estudo feito no Havaí pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, três em cada dez casais desses animais são formados por duas fêmeas sem paretexpos entre si. O curioso é que elas cuidam de filhotes gerados por machos que pulam a cerca de suas relações estáveis para casalar com uma ou ambas as fêmeas do casal de mesmo sexo. Leões Muitos leões abandonam leoas para formar grupos de animais homossexuais. Segundo alguns biólogos, cerca de 10% das relações sexuais nesta espécie se dá com animais do mesmo sexo. Entre as leoas, só há resistência da prática de relações homossexuais, onde estão em cativeiro. Cisneis e Gansos Em Cisneis, a homossexualidade também é uma constante. Em 2018, um casal macho teve de ser retirado de um lago na Áustria, porque os dois estavam atacando a montes humanos na região. O motivo seria a proteção de seu ninho. Naquele mesmo ano, mais na cidade de Waikanae, na Nova Zelândia, faleceu o ganso Thomas. Ele ganhou fama internacional após passar 24 anos com o Cisne Henry. O casal ficou ainda mais popular depois de iniciar um triângulo amoroso com a Cisne fêmea. Os três, juntos, cuidaram do Cisneizinho dela. Henry já havia morrido em 2009. E pouco depois, Thomas foi abandonado pela Cisne fêmea, que foi viver com outro animal de sua espécie. Desde então, Thomas vivia sozinho. Agora que você conhece um pouco mais sobre os animais homossexuais, animais gays ou bissexuais, talvez possa te interessar este outro vídeo. Clique aqui e aproveite! Clique aqui e aproveite!